Eu sou o Batista da banda Antidemon, estamos aqui em Neckerschurm, Alemanha, de volta, Antidemon ama Alemanha E hoje nós tocamos no Blast of Eternity, um festival, ontem tocou Calidia, Slash Valk e hoje outras bandas muito legais Muito feliz de estar aqui, voltando a Alemanha e daqui nós vamos para Itália, França, Espanha Acompanhe aí e deixe aí o seu comentário, deixe o seu feedback ao trabalho que nós estamos fazendo É muito importante Fiz uma viagem especial, foi uma viagem celestial Fiz uma viagem especial, foi uma viagem celestial Sempre fiz muitas viagens, viajei por muitas galáxias Música Eu não tinha luta do chão, devia de lutar O tédio eu não consegui, eu fazia ter a minha emoção Fiz uma viagem especial, foi uma viagem celestial Fiz uma viagem especial, foi uma viagem celestial Fiz uma viagem especial, foi uma viagem celestial Fiz uma viagem especial, foi uma viagem especial, foi uma viagem especial Fiz uma viagem especial, foi uma viagem especial, foi uma viagem especial Fiz uma viagem especial, foi uma viagem especial, foi uma viagem especial O que é isso? 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 O que é isso?